Aproximadamente há um ano e meio fora das salas de aulas, hoje retornou as aulas nas escolas municipais. Os alunos voltaram para as aulas presenciais. Até então estava sendo somente remota, de forma online. A gente vai conversar com a Ivani Cavalheiros, que é diretora da Escola João Batista, e quer falar um pouco mais dessa recepção hoje que aconteceu para os alunos que retornaram às aulas presenciais. Ivani, como é que foi essa recepção? Como é que eles estavam? Porque a gente sabe que era uma ansiedade tanto de vocês quanto deles também. Eles estavam um pouco tímidos, né? Alguns ainda não tinham chegado a conhecer as professoras, ter visto as professoras pessoalmente. Então chegaram um pouco tímidos, as professoras estavam ali na frente, com cartaz, se identificando. E como os pais, a gente colocou no protocolo que os pais não podem adentrar a escola, então os pais ficaram para fora e só direcionavam a criança de acordo com a plaquinha que a professora estava segurando para eles saberem quem era a sua professora. Mas foi bem tranquilo, poucos alunos, né? A gente é acostumada com 450 alunos por período, entrando tudo de uma vez. E assim, bem poucos alunos ainda, mas essa demanda tende a aumentar, né? Porque talvez alguns não quiseram mandar hoje no primeiro dia, pensando no tumulto, mas aos poucos vai se voltando da vida normal. Os cuidados com eles também, a partir de agora, serão um pouco mais rígidos aqui, como você já até destacou para a gente. Sim, os cuidados são bem rígidos, porque nós precisamos cuidar tanto da nossa saúde quanto da deles, né? Então, eles adentram a escola, as porteiras medem a temperatura, eles passam pelo tapete sanitizante, álcool na mão, e aí as professoras recebem na sala de aula, eles têm um kit, né, prevenção, cada criança deve vir para a escola com esse kit, né, que é o álcool em gel pessoal, um paninho multiuso, a sua garrafinha com água já, para que eles aprendam a cuidar, né, e não misturar materiais. Então, eles têm a rotina para ir ao banheiro, a professora acompanha, né, explicando para eles quais são os métodos de prevenção, os cuidados, ao lanche também eles vão acompanhados, e após, né, o início da aula, caso eles necessitem ir ao banheiro novamente, tem um inspetor de pátio que vai direcionar eles ao banheiro e estar orientando, né, a estar passando álcool, lavando as mãozinhas para adentrar nas salas. Fora isso, tem os inspetores de pátio que passam nas salas de duas em duas horas para medir a temperatura novamente, e verificar, fiscalizando o tempo todo se estão com a máscara correta, se estão com o distanciamento correto. Então, a gente está tentando fazer o nosso melhor para proteger as nossas crianças que ainda não estão vacinadas, né. Se porventura o aluno chegar aqui na escola sem esse kit, ele não vai entrar, ou vocês vão fornecer algo para ele não perder, ter que voltar em casa e retornar para cá novamente? A gente divulgou muito para os pais, a gente tem muita comunicação nos grupos de aula remota, então, todas essas informações a gente manda, a gente fez reuniões explicando detalhadamente o que eles precisavam mandar, como seria, e a gente manda lembretes, né. Então, assim, hoje não aconteceu de ninguém vir sem o kit, você vai visitar as salas, você pode ver que todas as crianças têm o seu kitzinho, porque é de uso pessoal. Então, o professor vai borrifar álcool na mesinha deles com frequência, e eles próprios vão estar com o paninho deles higienizando. Saiu da sala, mexeu com algum outro material, álcool também. Então, nós estamos tomando todas as precauções necessárias. A CEMEC, eu acho que através do governo estadual, conseguiu máscaras laváveis, então, cada aluno vai receber duas máscaras laváveis, os alunos que vierem presencial, então, isso já vai ajudar aqueles que não têm muitas condições, né. E o restante a gente vai vendo, dependendo da família, a gente vai ver o que fazer, né. O importante é que as crianças sejam recebidas na escola com segurança.